O conjunto de piscinas do Centro de Esportes Dona Racibe Rezeque serve a atividades ligadas à educação durante a semana e ao trabalho de ONGs e também ao lazer das comunidades no final de semana. Durante a Festa do Piau, no entanto, as piscinas do Racibe Rezeque estarão fechadas. Também estarão fechadas os demais conjuntos aquáticos ligados à Secretaria de Educação, CSU, Centro Cavalgando para o Futuro Chiquito Costa e Cavalgando para o Futuro Professor Walter Piola. As piscinas desses centros passarão por manutenção nos pontos facultativos de 24 e 25 de agosto e nos dois finais de semana da Festa do Pião. Nós temos um projeto aos fins de semana, porque durante a semana as nossas unidades atendem os nossos alunos de segunda a sexta-feira. Depois das 18 horas, nós temos uma parceria com a Secretaria do Esporte, que faz atendimento à comunidade de segunda a sexta. Nessa parceria, nós damos atendimento à comunidade. E nós estamos, nesses finais de semana, com a Festa do Pião, pensando na segurança, porque quem usa durante o fim de semana são as famílias. É criança pequena, são adolescentes, é o pai e a mãe que vêm com os seus filhos para as nossas piscinas. E pensando nessa segurança, nós estaremos fechando as unidades nesses dois fins de semana da Festa do Pião e vamos aproveitar esse momento para as manutenções das nossas piscinas. Segundo a Supervisora de Ensino, os conjuntos aquáticos das quatro unidades ligadas à Secretaria Municipal de Educação voltarão a funcionar normalmente após a Festa do Pião. O primeiro fim de semana de setembro começa, nós chamamos de alta temporada, que aí já começa o calor ficar mais forte. Então nós estaremos esperando com o coração aberto. A minha equipe excelente aqui, quero ressaltar todos os meus funcionários e os funcionários das ONGs que trabalham no fim de semana, proporcionando a abertura dessas piscinas de uma maneira organizada e de uma maneira planejada. E é isso que nós vamos estar fazendo nesses dois fins de semana, nos preparando para o primeiro fim de semana da alta temporada, que é setembro.